Olá, excelentes! Tudo bem? Esta ação é de dar água na boca. Nos próximos 12 meses, tem um potencial de valorização de mais de 120% apenas em 2022. É sobre esta ação que eu vou falar com você nesta aula e você vai descobrir qual é o preço justo e o percentual de valorização desta importante ação para colocar aí na sua carteira de investimentos. Tudo o que você precisa fazer agora, sabe o que é? Pegar papel e caneta na mão, porque está na hora de mais uma aula comigo aqui no canal. Eu sou o Anderson Gonçalves, o seu professor e educador financeiro e você está no Excelência no Bolso, o canal que investe em você. E se você está chegando aqui agora, caiu de paraquedas e ainda não se inscreveu no canal, aproveite para você se inscrever agora, ative as notificações e esse sininho que fica balançando aí. Dessa maneira o YouTube te avisa logo que eu publicar mais uma aula para você. Antes de te contar qual é esta ação com potencial de valorização de mais de 120%, a gente precisa definir o que é o potencial de valorização. Então, eu vou trazer para você como e por que esta ação tem, com base no relatório assinado pelo Elevante 10 Investimentos, um potencial de valorizar-se mais de 120% em 2022. Mas a pergunta que fica primeiro é, prof, como é calculado esta valorização? Muitas pessoas já investem na Bolsa, mas poucas têm os fundamentos matemáticos apurados para poder escolher o melhor ativo e muitas das vezes baixam o relatório da corretora, da casa de análise, do banco e não sabem ler aqueles números. Então, é para isso que eu estou aqui, para poder te ajudar a desmistificar este maravilhoso mundo da renda variável. Então, pensa o seguinte, lá na frente existe um preço justo que é apurado pelas casas de análise. Já, já eu te conto como é feito um destes métodos. Então, o preço justo está um valor lá na frente, um valor maior. E quando você olha no seu home broker, você vê um preço atual, um preço atual menor do que aquele preço justo. Pode acontecer o contrário, pode acontecer de o preço atual estar maior do que o preço justo. Então, quando isso aqui acontece, quando o preço atual está menor que o preço justo, nós temos ali uma margem de segurança. E é neste momento que é bom para você, investidor, iniciante, seja ou qualquer outro tipo de investidor, perfil, conservador, moderado, arrojado, entrar. Por quê? Comprar mais barato com uma porcentagem, um percentual de valorização, traz segurança para você. Então, o potencial é calculado dividindo o preço justo pelo preço atual, menos um vezes 100%. E aí você vai descobrir, quando eu fizer você baixar esse relatório para analisar, você vai ver que vai dar bem mais do que 120%. Dependendo do dia que você for comprar, pode chegar a uma valorização de até 150%. Então, nós estamos falando aqui das ações do grupo Pão de Açúcar. Por isso que eu disse que é uma ação doce para você, não é mesmo? O relatório assinado pela Levante 10 Investimentos, pelo Flávio Condé, analista da Levante, está na descrição para você, já está prontinho, gratuito, para você fazer o seu download e começar a estudar. Esse relatório ficou parecendo com um curso. Eu falei com o Flávio assim, Flávio, esse relatório seu está parecendo um curso de tantas informações que você colocou e ficou didático, alinhado em seis pontos. O primeiro foi a venda do Extra Hipermercados para o Grupo Açaí, um overview do Grupo Pão de Açúcar, que estão bem falando tudo sobre o Grupo Pão de Açúcar no Brasil e no exterior, os resultados financeiros do Grupo Pão de Açúcar, o cálculo do preço justo, que é o mais importante que você precisa saber para não errar o momento certo de entrar. Porque se você entrar em um momento onde a ação está cara lá na frente, eu não posso fazer nada por você. Você vai estar com o preço médio extremamente alto e fora do mercado, podendo inclusive estar perdendo dinheiro nessa ação lá no futuro, dependendo de quanto você comprar. A dívida líquida no final do terceiro trimestre de 2021 é muito importante e o valor justo das ações e o potencial de valorização. Eu já adiantei para você que o potencial pode ultrapassar facilmente os 120% em 2022, baseado neste relatório. Então, vamos entender um pouco sobre como é calculada essa metodologia. Você vai ver dentro do relatório que o Flávio utilizou uma metodologia de fluxo descontado. A minha ideia aqui é trazer para você um conceito didático. Eu quero desenhar para você o que é esse fluxo descontado, porque tem muitos cálculos e às vezes são cálculos complexos, utilizando HP, Excel, e não faz sentido um investidor pessoa física comum estar fazendo todos esses cálculos. Mas entender como é calculado, eu acredito que você consegue. Depois, você me conta nos comentários se esta aula valeu a pena para você, este conteúdo que eu preparei carinhosamente para você. Então, vamos lá. Um fluxo descontado. Imagina que no futuro, aquela empresa projetou que vai ter uma receita 1, receita 2, receita 3, receita 4, 5, 6, e assim por diante. No caso do Grupo Pão de Açúcar, teve venda de lojas para o grupo açaí, terrenos e várias outras coisas que você vai ver dentro do relatório, que corroboraram para que no futuro, até 2024, vai ter entradas de dinheiro. Beleza. Se vai ter entrada lá na frente e dê dinheiro, a pergunta que a gente faz é quanto vale o preço atual? Ou seja, essa empresa já tem uma possibilidade, uma previsibilidade de entrada de caixa lá na frente, não só das suas vendas, mas também de outros ativos que foram vendidos, por exemplo, é o caso do Grupo Pão de Açúcar. É, quanto vale hoje? Então, a gente tem que descontar esta entrada de receita que vai ter no futuro até chegar no valor presente. Então, o valor futuro, fluxo de caixa futuro, a gente desconta a uma determinada taxa de atratividade ou uma taxa de mercado, taxa Selic. Então, cada analista vai utilizar uma taxa que aquela empresa se encaixa melhor, porque tem empresas que se encaixam melhor na Selic, IPCA, mais uma taxa fixa e assim por diante. Então, o que é feito? Como é feito o cálculo? Aquela receita número 1 que está lá em 2022, 2023, por exemplo, ela é descontada até chegar na data 0. A mesma coisa é feita com a receita 2, a receita 3 e a receita 4. E a gente chega nesse montante no valor presente, que é o valor presente atual, ou o valor presente líquido também pode ser chamado, lá na data 0. Então, isso significa que é o valor daquela empresa no dia de hoje. Por que isso é importante? Porque nós vamos comparar o valor dessa empresa, quanto ela valeria se fosse para comprar ela hoje, subtrair das dívidas e vamos ver quanto que ela vale de verdade. A gente vai olhar para o mercado e verificar qual que é a diferença entre o que ela vale de verdade e o que o mercado está pagando. Então, deste preço, o que a gente tem que subtrair? As dívidas. Então, no relatório, você vai ver todas essas dívidas completas para você ter uma ideia e vamos chegar no preço justo. Pronto. Esse é o preço justo da ação e ele está bem discriminado para você no relatório na hora que você baixar. E aí, o que a gente vai olhar? Alguns pontos dos negócios do Grupo Pão de Açúcar. O primeiro foi a venda do Extra Hipermercado para o Açaí, o que vai trazer fluxo de caixa futuro para o Grupo Pão de Açúcar. O negócio 1, o Grupo Pão de Açúcar tem três negócios, o primeiro deles aqui no Brasil, no Pão de Açúcar, no Mini Extra, no Mercado Extra, no Compre Bem, no Minuto Pão de Açúcar. Então, todo esse dinheiro que vai entrar vai ser para potencializar essas frentes, essas empresas que são mais rentáveis para a empresa. Então, esta é a tese. a tese racional, estratégica nesta transação de passar para o grupo a sair algumas lojas, vender outras, exatamente para acelerar essa expansão da bandeira que traz mais margem e já já vou te mostrar a margem líquida para você poder analisar e rentabilidade e fortalecimento dessas plataformas no mercado extra e maturidade do Compre Bem. Ou seja, fazer com que o Compre Bem vá ficando mais maduro, mais sólido, mais perene com o passar do tempo. É uma marca nova e de uma maneira que vai se tornar mais competitivo. Tá bom? E aí, o negócio 2. Negócio 2, não sei se você sabe, mas o Grupo Pão de Açúcar também tem participações no Grupo Êxito que está na Colômbia, no Uruguai, na Argentina. Então, tudo isso vai fazer parte. Quando você compra uma ação do Grupo Pão de Açúcar, você não está comprando só as operações no Brasil. Além disso, você está comprando as operações Senova que estão na Holanda, França, Brasil e, inclusive, uma dessas ações está dessas empresas que estão bem pertinho lá na França, posicionada bem atrás, em 2020, logo depois da Amazon. Então, para você ver o quanto esta empresa, este braço do Pão de Açúcar está competitivo no mercado, perdendo apenas para a Amazon. E agora, eu trouxe aqui alguns dados para você. Então, esse primeiro aqui é a informação dos últimos 5 anos da cotação histórica do Grupo Pão de Açúcar e observe que está exatamente num ponto ótimo de entrada, um ponto onde o preço está barato. Claro que não é só isso que você deve considerar para colocar um ativo na sua carteira, a distribuição de ativos, a diversificação tem que ser muito bem trabalhada, mas se você olhar para o fator preço, você vê que está lá num ponto embaixo e vou te mostrar outro fundamento que é o preço sob valor patrimonial que está super descontado em mais de 50%. Aqui você vê a receita operacional líquida desde 2017, desde o terceiro trimestre de 2017. Então, observe que está aqui de estável para pequeno crescimento, mas olha que você olha para a receita, ela vem aí mantendo uma certa estabilidade. Já a margem líquida do EBITDA vem subindo um pouquinho o estável de 2020 para finalzinho de 2021, mas em crescimento desde 2017. É muito bom olhar para esses números para ver qual o caminho, para onde a empresa está indo. já a margem líquida também aí já um pouquinho mais volátil, então ela está mais instável do que as outras margens que eu trouxe para você, é bom ficar de olho. E os dividendos por ação, se você está pensando em dividendos, ela traz aí um crescimento que não é para você se animar. Este crescimento de quase R$2,00, um pouquinho mais, não é para você se animar, porque olhando para o lado histórico, já foi bem menos do que R$1,00, já chegou a R$1,00. Então, se você busca dividendos, não é para ficar muito alegre com o grupo Pão de Açúcar. E falando aí dos fundamentos, de alguns principais fundamentos do grupo Pão de Açúcar, no segmento de listagem, excelente para o investidor iniciante, que está no novo mercado, está muito bom. Tag Along, também excelente, porque está com 100%, ações flutuantes disponíveis no mercado, mais de 50% também, muito bom. Já outros fundamentos, o preço, no momento que eu gravei a aula para você, está no último fechamento de mercado, que foi o acesso no dia 20 do 2, dia 18, foi o último mercado que estava aberto na sexta-feira, o preço estava cotado em R$21,12. E você vai ver dentro do relatório que eu deixei gratuito para você na descrição, uma comparação entre o preço atual, o preço justo que foi calculado, foi feito em um valuation pela Levante, pelo Flávio Condé, e você vai ver a margem de segurança que você tem. O PL dessa empresa, R$3,52, muito bom, está baixíssimo, se a gente for olhar, também o PVP em 0,43. Significa que você está comprando uma ação com 57% de desconto, comparado o preço com o seu valor patrimonial. Legal? O ROE de 12%, nada surpreendente dentro da média, e o dividend yield nos últimos 12 meses, como eu te disse, não é para ficar feliz, achando que vai ter esses mesmos 10% para frente, a chance não é tão clara assim, tão alta para que esses dividendos continuem crescendo. Então, em relação a dividendos, se contém entre 8% e 9%, já vai estar em um bom tamanho. Legal? E aí, me conta, você tem ações do Grupo Pão de Açúcar? Pretende comprar? Faz o seguinte, vai lá e baixa o relatório agora, faça como eu fiz, mesmo já tendo ações do Grupo Pão de Açúcar, eu fui lá estudar novamente todos os dados atualizados que a Levante e 10 Investimentos disponibilizou para nós. Um forte abraço do professor Anderson Gonçalves e nos vemos na próxima aula. Valeu! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho